Alô galera de Mulungu, Paraíba, aqui quem fala é o cantor Natsu, o Ferinha E os meus sucessos também tocam aí com o meu parceiro Del Ferreira Tamo junto Isso aqui não é música não, é uma canção Ele forte abraço pra galera dos paredões, estoura o Ferinha Entre mil outros pra ela você No meio de tanto sorriso seu Às vezes ganhar é aceitar que perdeu Eu dei meu amor, mas ela te escolheu É difícil aceitar que ela já tem outro alguém Mas olha eu matando o egoísmo pra ver ela bem Talvez um perdoe, um te amo a mais Andarei espaço pra ela te encontrar Eu poderia ter forçado a barra Mas quando é amor não precisa forçar Às vezes prender Machuca mais do que deixar voar Eu nunca imaginei passar por isso um dia Mas a felicidade dela também é a minha É difícil aceitar que ela já tem outro alguém Mas olha eu matando o egoísmo pra ver ela bem Talvez um perdoe, um te amo a mais Talvez um perdoe, um te amo a mais Não daria espaço pra ela te encontrar Eu poderia ter forçar Eu poderia ter forçado a barra Mas quando é amor não precisa forçar Às vezes prender Machuca mais do que deixar voar Eu nunca imaginei passar por isso um dia Mas a felicidade dela também é a minha Talvez um perdoe, um te amo a mais Talvez um perdoe, um te amo a mais Não daria espaço pra ela te encontrar Eu poderia ter forçado a barra Mas quando é amor não precisa forçar Às vezes prender Machuca mais do que deixar voar Eu nunca imaginei passar por isso um dia Mas a felicidade dela também é a minha Quem ama dá valor E pensa no que faz Quando existe amor O coração não traz Tô sentindo você tão distante Se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Se resolver trocar amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Se resolver trocar amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Termina antes Pelo amor de Deus Tô sentindo você tão distante Se arrumando demais por um instante Se resolver trocar amor por um instante Tô sentindo você tão distante Tô sentindo você tão distante Tô sentindo que não é pra mim Se resolver trocar amor por um instante Termina comigo antes Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Se resolver trocar amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Vai doer mais terminante Vai doer mais terminante Vai doer mais terminante Alô galera de Mulungu, Paraíba Aqui quem fala é o Cantonatsu, Oferinha E os meus sucessos Também toco aí com o meu parceiro Del Ferreira Tamo junto Vem esse mais um sucesso, viu? Nádio Suferinha Pra tocar no seu coração Cê teve a oportunidade E a felicidade estava em suas mãos Pena que tu foi covarde Só feriu meu pobre coração E você roubou O tempo passou Nem um beijo encaixou Nem vai encaixar Foi preciso me perder Pra me valorizar E hoje eu comemoro O prato só lamento Foi um livramento Hoje eu tô coxindo E você tá sofrendo Hoje eu tô coxindo E você tá bebendo E hoje eu comemoro O prato só lamento Foi um livramento Hoje eu tô coxindo E você tá sofrendo Hoje eu tô coxindo E você tá bebendo Repertório atualizado Do Ferinha Pra sofrer valendo Cê teve a oportunidade E a felicidade Estava em suas mãos Pena que tu foi covarde E só feriu E o meu pobre coração E você roubou O tempo passou Nem um beijo encaixou E nem vai encaixar Foi preciso me perder Pra me valorizar E hoje eu comemoro O prato só lamento Foi um livramento Hoje eu tô coxindo E você tá sofrendo Hoje eu tô coxindo E você tá bebendo E hoje eu comemoro O prato só lamento Foi um livramento Hoje eu tô coxindo E você tá sofrendo Hoje eu tô coxindo E você tá bebendo